Muitas pessoas vêm perguntar aqui no canal quando o Biel irá separar da Duda, né? Pessoal, eu não posso dar essa resposta para vocês, porque eu não sei. Mas é uma pergunta que muitas vezes, essa pergunta aparece aqui no canal, e o divórcio, e o divórcio, e o divórcio, e as pessoas sempre perguntando isso. É verdade que muitas pessoas que perguntam isso, elas perguntam mal intencionadas. Realmente tem muita gente mal intencionada que parece que usa essa frase, e o divórcio, como se o Biel estivesse cometendo alguma ilegalidade. Por exemplo, onde está o Queiroz, né? É parecido com isso que o pessoal às vezes fala. Embora o Queiroz realmente mereça o que for que aconteça com ele. Mas aqui a história é outra. O pessoal usa isso dentro do divórcio como se fosse algo de outro mundo, para como se o Biel ainda tivesse uma grande culpa no cartório por não ter se divorciado da Duda. Não sei se vocês repararam. Mas sempre vem um pessoal realmente perguntar de coração. Olha, pessoal, eu acho que se ele ainda não fez isso, com certeza deve ter um motivo. Seja algum motivo que dificulta isso aí. Então vamos entender, porque realmente, se o Biel quisesse estar com a ex, ele não estaria com a Thaís, né? Vamos ser sinceros. E o Biel também não é nenhum louco, pessoal, de querer se relacionar com uma mulher que só fala mal dele. Quem assistiu a época da Fazenda sabe que a Duda só vinha a público para criticar, para falar mal, né? Exatamente para fazer esse tipo de coisa. Então, com certeza, não sei se essas pessoas querem insinuar que o Biel gosta da Ex, mas podem ter certeza que ele não gosta nem um pouco, pessoal.